A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho ho ho, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ho, 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 ela tem um tico-tico A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta... A lebre e a tartaruga Era uma vez a tartaruga Alice e a lebre Lilica Elas estavam brincando na floresta Quando a Lilica começou a fazer piadas sobre a lerdeza da Alice Um belo dia, a Alice e a tartaruga Já estavam muito cansadas das brincadeiras da Lilica Resolveu então desafiá-la para uma grande corrida A lebre Lilica, muito segura de si, aceitou prontamente Todos os animais da floresta foram convidados para assistir a essa grande batalha Ao dar a largada, a tartaruga Alice saiu sem perder tempo Sem pressa, caminhando com seus passinhos lentos, porém firmes Logo a lebre Lilica viu aquela cena Deu risada e ultrapassou a Alice facilmente Sabendo que ganharia fácil, resolveu então tirar um belo cochilo Quando acordou, viu que a tartaruga Alice tinha passado na sua frente e estava quase ganhando Então começou a correr e correr Porém, viu sua colega cruzar a linha de chegada E todos ao redor começaram a vibrar Sim Olá, Mili Amigos! Aqui vai uma Mili Dica Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições E mastigar os alimentos com a boca fechada Não devemos falar com a boca cheia Ser educado é muito legal Mili Mili Beijos pra você! Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Au, au, au Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Miau, miau, miau Oh, oh, oh Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amile seus bichinhos A leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Amile apresenta O Patinho Feio Era uma vez uma mamãe pata que botou cinco ovinhos Ela aguardava ansiosamente para a chegada de seus filhotes Certo dia aqueles ovinhos começaram a rachar, depois quebrar e então a mexer A mamãe pata ficou tão feliz que seus lindos patinhos estavam nascendo Foi então que nasceu A Tata, Chico, Fred e Mel Todos amarelinhos e bico alaranjado Mas o último filhote não conseguia sair De repente, a casca do último ovo se quebrou E para a surpresa da mamãe pata, nasceu o Theo Mas ele era muito diferente dos seus irmãos Ele era de cor cinza e tinha o bico preto A mamãe pata então disse Meu Deus, mas esse patinho é muito feio Os dias foram se passando e todos os patinhos foram crescendo Lindos patinhos Mas Theo crescia diferente dos outros E ganhou o apelido dos irmãos de O Patinho Feio Todos riam e faziam piada por sua aparência Foi então que chorando e se sentindo excluído dos seus irmãos Theo, o patinho feio, resolveu ir embora Mesmo longe, o patinho não tinha paz Pois onde ele ia, seus irmãos iam atrás e gritavam Você é muito esquisito e feio Por onde Theo ia, todos gozavam dele E cada vez mais, ele se sentia triste e abandonado O patinho seguiu o seu caminho E ao chegar perto de um grande lago, resolveu ficar por alguns dias Logo, foram chegando algumas aves que o Theo não conhecia Eram cisnes que se aproximavam do patinho feio Ao olhar ao redor, cada vez mais cisnes apareciam E Theo estava muito encantado e se sentindo acolhido por estes novos amigos Descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas aves que tanto admirava Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas vindas E o patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie Ficando com um coração cheio de felicidade Fim Mamãe e Papai Você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a GiraMili, o seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a GiraMili Mili Mili Beijos pra você A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente E a Dona Aranha A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Desce, 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 desce Eles decidiram construir Três casas Sendo uma para cada irmão A mamãe A mamãe ficou um pouco triste Mas acabou concordando E sempre avisando a todos Cuidado Tenham muito cuidado A floresta é linda Mas é muito perigosa Nela vive um lobo muito mal Sim, mamãe Responderam os três porquinhos Logo, os porquinhos Começaram a procurar um bom lugar Para construir as suas casas Alguns dias depois Encontraram o local perfeito Foi aquela festa Cada um começou a fazer a sua própria casa Com muita alegria à disposição O porquinho mais novo Acabou por fazer sua casa Muito rapidamente Para poder brincar E usou apenas palha na construção O porquinho do meio Também ansioso para brincar Juntou apenas alguns paus E construiu uma casa de madeira Já o porquinho mais velho Preferiu lembrar das palavras da mamãe Lembrou-se de tudo Que sua mãe sempre falava para eles Dos perigos da floresta E de fazer tudo bem feito Decidiu construir uma super casa Mesmo que não sobrasse muito tempo Para brincar Vamos construir uma casa de tijolos Muito segura Disse o porquinho mais velho A casa dele Foi a que mais demorou Para ficar pronta Mas no fim Foi a melhor casa de todas Ele ficou muito orgulhoso De sua casa E após terminá-la Juntou-se com seus irmãos Para brincar Após um certo tempo Estavam brincando Os três porquinhos Muito felizes pela floresta Quando De repente Apareceu o lobo mau Olha só o que vejo A minha frente Três deliciosos porquinhos Disse o lobo mau Ao verem o lobo mau Todos os três porquinhos Fugiram rapidamente Protegendo-se em suas casas Mas o lobo mau Estava com muita fome Ele foi a pé Até a casa do porquinho Mais novo E disse Hmm Sinto um cheiro De porquinho Saia já Dessa casa Se não saíres Vou derrubar Essa casa de palha Sem dó nem piedade O lobo mau soprou Tão forte Que fez a casinha Ir pelo ar O porquinho mais novo Muito assustado Correu para a casa Do irmão do meio Que tinha feito Que tinha feito Uma casinha De madeira Casa essa Um pouco melhor Que a sua Quando o lobo lá chegou Disse novamente Hmm Sinto um cheiro De porquinhos Estou tão faminto Que vou comer os dois Saiam já Dessa casa Se não saíres Vou derrubar Essa casa de madeira Sem dó E piedade O lobo mau Deu dois super sopros Que fez a casinha Ir pelo ar Os dois porquinhos Ainda mais assustados Correram para a casa Do irmão mais velho Que tinha feito Uma super casa de tijolo A prova de lobos O lobo mau Ao ver que os três porquinhos Estavam todos Numa casa só Ficou ainda mais eufórico E disse Hmm Sinto o cheiro De três porquinhos Estou com tanta fome Que vou comer os três De uma vez só Então o lobo mau Dessa vez Encheu o peito de ar E soprou Com toda a força Que tinha Respirou novamente Colocando todo o ar Que conseguia Em seus pulmões E soprou Mas a casinha Era de tijolos E sequer mexeu Aliviados Os três porquinhos Pularam contentes E se abraçaram Mas o lobo Não desistiu facilmente E disse Me aguardem Não consegui Derrubar essa casa De tijolos Não consegui Abrir as portas Mas tenho uma ideia melhor Então o lobo mau Começou a subir o telhado Em direção A chaminé Os dois porquinhos Mais novos Ficaram preocupados Mas o porquinho Mais velho Que sempre escutava Os conselhos da mamãe Colocou o fogo Abaixo da chaminé E fez um grande caldeirão De água fervendo O lobo mau Ao entrar pela chaminé Caiu no caldeirão De água quente E queimou o rabo Dessa vez O lobo mau Teve sua lição Super assustado Ele fugiu o mais rápido Que podia Para o meio da floresta Os três porquinhos Comemoraram muito Se abraçaram O máximo que podiam Os dois porquinhos Mais novos Agradeceram imensamente Ao seu irmão mais velho E aprenderam a lição De sempre escutar A mamãe e o papai E também De fazer as coisas Bem feitas Respeitando os horários De brincar De almoçar De jantar De estudar E de nanar O lobo nunca mais voltou Na casa dos três porquinhos Fim Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você Olá Mili Amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar Pela Transiberiana E Transmongoliana Mili Mili Beijos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Nós aprendemos o ABC? Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, E, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramili apresenta A Bela e a Fera Era uma vez um lindo príncipe que vivia em seu enorme castelo Porém, o jovem era muito egoísta e não gostava de ninguém Não tinha família nem amigos Uma noite de inverno muito fria Recebeu a visita de uma senhorinha que lhe pediu abrigo Irritado, recusou ajudá-la Mal sabia ele que era uma bruxa disfarçada A senhora bruxa ficou muito chateada com o príncipe Resolveu lançar um feitiço Transformando-o em uma fera monstruosa O feitiço só poderia ser desfeito No dia em que ele recebesse um beijo do amor verdadeiro Em uma cidadezinha não muito longe dali Vivia um comerciante com sua única filha Diante de tamanha beleza era chamada de Bela Ela gostava muito de ler e contar histórias para as crianças da vila Seu pai fazia muitas viagens por conta do trabalho Durante uma viagem Ele enfrentou uma noite chuvosa E avistou de longe um castelo E resolveu entrar para esperar a chuva passar Ao passar a chuva Ele começou a andar pelo jardim do castelo Onde resolveu colher todas as flores que encontrava Para levar para sua filha Ele só não sabia que quem morava naquele império Era um príncipe que foi transformado em uma fera A fera ao perceber que havia entrado em seu castelo Ficou enfurecido Foi atrás do senhor e resolveu prendê-lo Muito triste e abalado O senhor fez um único pedido para a fera Pediu para se despedir de sua filha E a fera aceitou Ao chegar no castelo Bela vai na cela de seu pai E ao vê-lo triste e doente Faz um pedido a fera Deixe meu pai ir E eu fico em seu lugar Porém, com uma condição Quero morar em um quarto E ler bons livros Então, a fera aceitou Com o passar do tempo A linda jovem Bela Encantava aquela criatura Que a admirava cada vez mais E com isso Percebeu que na verdade Por trás daquele monstro feio Existia uma criatura bondosa Que a tratava muito bem Um lindo dia Bela estava muito triste Não estava lendo como de costume Pois sentia muitas saudades de seu pai Então, ela pede para a fera Que a deixe visitar Com raiva Imediatamente lhe nega seu pedido Mas ao ver a jovem chorando Ele aceita Bela rapidamente Pega uma das charretes E sai em uma viagem Para ver seu pai Após uma semana A jovem retorna ao castelo E ao chegar Não encontra a fera Ela entra em desespero Então, o encontra em um canto Muito machucado E também doente Imediatamente Ela começa a cuidar dele E percebe que se apaixonou Resolve então Dar um beijo na fera Com isso Aquele monstro começou a se transformar E se transformar De repente Um lindo homem aparece Olha em seus olhos E agradece Dizendo que o feitiço havia se quebrado Assim Viveram felizes para sempre Fim Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Tchau 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 Tchau